Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai falar sobre números quânticos. Se liga, hein? Galera, o lance é o seguinte. Quando a gente fala em números quânticos, a gente pode pensar em uma dezena de conceitos. Eu vou pensar aqui num conceito mais simples. Eu não vou falar aqui para você do princípio da incerteza de Heisenberg, eu não vou me aprofundar no princípio da incerteza, eu não vou me aprofundar no princípio de Alphabon, eu não vou me aprofundar na regra de Hande, enfim, eu não vou me aprofundar nesses conceitos. Vou ver aqui com você o basicão, o suficiente para essa matéria aparecer lá, você quebrar os exercícios e boa, beleza? Então todos os conceitos que eu estou vendo aqui são conceitos simplificados, beleza? A discussão mais aprofundada desses conceitos eu vou deixar para vídeos mais para frente, beleza? Quando o canal estiver aqui mais consolidado, com um volume maior de vídeos, aí a gente parte para esse aprofundamento aí de nível superior. Tranquilo? Vem então. Galera, olha só. A princípio, eu vou tratar os números quânticos como se eles fossem um endereço, beleza? O endereço do elétron. Eles vão, na verdade, descrever uma localização mais provável de um elétron. Vou mostrar o porquê não uma localização mais exata, porque se eu estivesse descrevendo aqui a localização exata, eu estou quebrando o princípio da incerteza de Heisenberg, beleza? Então eu tenho aqui tudo isso se construindo em cima do modelo mais moderno do átomo, do átomo quântico, em que a gente não trabalha com certezas, nós trabalhamos com probabilidade, tudo bem? Beleza? Então olha só, nós vamos escrever uma localização mais provável de um elétron, beleza? E para descobrir esse endereço do elétron, entre aspas, é claro, para descobrir esse endereço do elétron, eu preciso de quatro coordenadas, ou seja, de quatro números quânticos. A gente vai ter o número quântico principal, que vai ser representado pela letra N, N de navio, beleza? E vai determinar qual vai ser a camada dentro da eletrosfera em que aquele elétron está presente, é mais provável que aquele elétron esteja. Então N representa a camada, beleza? O L, que vai ser o número quântico azimutal, ele vai dizer qual é o subnível em que é mais provável de você encontrar aquele elétron específico, beleza? Então N principal, camada, L azimutal, determina qual é o subnível. São quantos mesmo? Você viu a distribuição eletrônica, né? S, P, D e F. Tranquilo? Para a gente são só quatro subníveis. Beleza. Depois, o ML é o número quântico magnético, que vai determinar em qual das regiões do subnível é mais provável de que aquele elétron esteja, beleza? E o último, MS, que é o número quântico de spin. A grosso modo, ele vai determinar se o elétron lá na representação vai estar para cima ou para baixo. A grosso modo, daqui a pouco eu explico para você o que é esse tal de spin, beleza? Tira seu print aqui, vai lá. Deixa eu sorrir, deixa eu tirar seu print, né? Beleza. Esses são os quatro números quânticos. Pô, só isso, monstrão. Calma, eu vou explicar um por um. Tranquilo? Vamos ao primeiro. O primeiro, que é o número quântico principal, ele vai identificar para ele. Na verdade, ele vai indicar para a gente o quê? Número quântico principal, ele vai indicar a camada, beleza? Em qual das camadas aquele seu elétron pode ser encontrado, beleza? Como assim mostrou em qual camada? Quantas camadas o átomo tem? Sete camadas, tudo bem? Então, nós temos o núcleo, que é a região central. Primeira, segunda, terceira, blá, 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 sétima camada, beleza? Então, cada uma dessas camadas vai ser representada por um número quântico principal, por um valor de N. Bom, a primeira camada, que é a camada K, recebe o N igual a 1. Então, cada camada tem o seu respectivo número equivalente a N. Então, camada 1, N igual a 1. Camada 2, N igual a 2. Camada 3, N igual a 3. E assim, sucessivamente. Seis, sete camadas, tudo bem? Camada K, N igual a 1. Camada L, N igual a 2. M, N igual a 3. Camada N, N igual a 4. Camada O, N igual a 5. Camada P, N igual a 6. Camada Q, N igual a 7. Tranquilo? Moleza! Esse é o primeiro número quântico. Então, eu vou apagando aqui e vou colocando os outros números quânticos no quadro. Bora! Tira seu print! É, lógico! E aí, printou? Maravilha! Já vimos o primeiro. Agora eu vou colocar os outros números quânticos aqui. Partiu! Bora lá! Segundo número quântico, galera. Número quântico conhecido como azimutal ou número quântico secundário, beleza? Representado pela letra L de luz, beleza? Vamos lá! Então, o número quântico secundário vai indicar em qual subnível a gente está se referindo. A qual subnível a gente está se referindo. E aí são quatro subníveis que a gente trabalha, lembra? S, P, D, F, sapo, pula, de frente, para você não esquecer. É igual a sopa de feijão, enfim, esses dias uma seguidora me falou aí desse sapo, pula, de frente. Achei maneiro pra caramba. Estou usando aqui, aprendo pra caramba com vocês, cara. Vocês não fazem ideia. Vamos lá! Então, sapo, pula, de frente. S, P, D e F. São os quatro subníveis de trabalho. Vamos lá! Então, subnível S, o valor de L vai ser igual a zero, tudo bem? Subnível P, o valor de L é igual a 1. Subnível D, L é igual a 2. E no subnível F, o L é igual a 3, tudo bem? Então, se liguem, S, P, D, F. Lembra, não esquece, S, P, D, F. Subnível S, L é igual a zero. Subnível P, L é igual a 1. Subnível D, L é igual a 2. Subnível S, F. F, subnível F. Subnível F, L é igual a 3. S, P, D, F. Tranquilidade? Show! Vem comigo, então. Está descrito aqui o segundo número quântico, o terceiro. Bora lá! O terceiro número quântico magnético, também conhecido como número quântico terciário. Vai ser representado por Mzinho L, tranquilo? M de Maria, L de Luz, beleza? E aí, vai ser em qual região do subnível o seu elétron pode ter a maior probabilidade de ser encontrado? Enquanto que no azimutal, aqui no secundário, é o subnível, beleza? Então, eu tenho o subnível e a região específica desse subnível. E aí, o número quântico magnético, ele determina qual é a mais provável região do subnível. Beleza? Dica. Os valores de ML sempre vão valer de menos L até mais L para aquele subnível. Por exemplo, se eu tenho o subnível S, eu posso ter o ML valendo 3? Não, não posso. Por quê? Subnível S só tem um valor de ML possível, que é igual a quanto? Zero. Agora, para o subnível P, quais são os valores possíveis? No subnível P, o ML pode valer 2? Não, não pode, porque só pode valer de menos 1 até mais 1, porque pode valer de menos L até mais L. Tranquilidade? Beleza? Show. Bora lá. Mas por que isso, monstrão? Galera, olha só. Você vai pensar nesses quadradinhos aqui, lembra? Da aula de distribuição eletrônica, de configuração eletrônica? Eu descrevi isso aqui para você, beleza? Não lembra? Está tranquilo, está aí na playlist de química geral. Vai lá na playlist, chama no vídeo, dá uma revisada. Você vai voltar do mesmo momento em que você parou nesse vídeo aqui. Não precisa se preocupar, não. Tranquilo? Vamos lá. Então, no subnível S, a gente pode representá-lo por apenas um quadradinho, beleza? E aí você vai pensar nesse quadrado como se fosse a origem de um eixo cartesiano. Zero. Beleza? Tranquilo. Agora, para o subnível P, olha só que barato. Eu tenho o zero como central aqui, beleza? Foi para a direita, mais um para a esquerda, zero para a esquerda, menos um. Aí, para cá, mais um, para cá, menos um. Tranquilidade? Beleza? Depois, aqui embaixo, subnível D, cara, a mesma coisa. Zero para a direita, mais um e mais dois. Olha aí, que fácil. Caraca, está indo certinho. De menos L até mais L. E aí, depois, aqui, ó, menos dois e menos um. Tranquilidade? Show? Vamos lá? Subnível F. Aqui vai ser zero no meio. Vamos lá. Para a direita de zero, mais um, mais dois, mais três. Para a esquerda de zero, menos três, menos dois, menos um. Tranquilo? Então, se o elétron está, por exemplo, localizado nesse quadradinho aqui, o ML dele vale quanto? Vale mais um. Tudo bem? Beleza? Daqui a pouquinho eu estou colocando todos os exemplos aqui possíveis para você se ligar nesse conjunto de números quânticos. Todos possíveis. Eu vou colocar o máximo de exemplos para que você possa entender isso aqui 100%. Beleza? Tira seu print aí. Bora lá. E aí? Printou? Beleza? Bora então para o quarto número quântico e cair dentro dos exemplos aí que podem aparecer para você. Partiu? Bora! Último número quântico. Número quântico de spin ou número quântico quaternário. Vai ser representado por MS. M de Maria, S de Sapo. Tranquilo? Vamos lá. Então, na verdade, esse número quântico aqui de spin, ele vai representar o momento angular intrínseco desse elétron. Está associado ao sentido de giro desse elétron. Na verdade, galera, esse número quântico, ele não tem nenhuma relação com os outros números quânticos. O elétron pode estar tanto para cima quanto para baixo lá na representação. E aí? Quando é que eu vou saber qual o valor de MS? Depende da convenção. Se liga. Galera, por que depende da convenção? Eu tenho duas convenções possíveis. Esse MS, ele pode valer mais meio ou menos meio. E aí a gente tem duas formas de analisar isso aqui. A primeira e a convenção mais comum, que mais aparece, é elétron para cima na representação, setinha para cima, MS igual a menos meio. Beleza? É elétron representado como uma setinha para baixo, MS igual a mais meio. Tudo bem? Agora, a outra convenção que não é tão comum, mas pode aparecer também, é elétron para cima, MS igual a mais meio, elétron para baixo, MS igual a menos meio. Apesar de não ser a que aparece mais, é que eu particularmente gosto mais, tenho mais afinidade. Então, galera, essa daqui é a mais comum, essa que eu destaquei em vermelho. E vou dar mais um destaquezinho agora. Essa que eu destaquei em vermelho aqui é a mais comum. Beleza? Está aí. Essa é a representação, é a convenção mais comum, é a que mais aparece. Tranquilidade? Beleza? Foi? Vamos lá. Maravilha. Está aí. Bom, então, resumo mostrando aqui para você, a gente já parte para o primeiro exemplo. Vamos lá. São quatro números quânticos. O N representa a camada e vai de 1 a 7. O L, o subnível, lembra? SPDF, subnível S0, P1, D2, F3. Tranquilo? SPDF. Depois, ML, qual a região do subnível? Sempre vai variar de menos L até mais L. Depende de qual região aquele elétron está presente. Beleza? MS, elétron para cima ou elétron para baixo? Qual é a convenção mais comum? A mais comum é elétron para cima, MS igual a menos meio. É elétron para baixo, MS igual a mais meio. Tudo bem? Essa é a convenção mais comum. Mas a gente tem essas duas convenções possíveis. Não falou nada? Eu vou trabalhar com essa convenção aqui. Tudo bem? Ah, Marquinhos, ele deu uma convenção? O enunciado informou uma convenção? Vai trabalhar com a convenção do enunciado. Fera? Tranquilo? Vamos lá. Então, primeiro exemplo. Cara, eu quero que você determine aqui junto comigo o valor do conjunto de números quânticos. Quais são os números quânticos que representam o elétron diferenciador do potássio. Cara, olha só. Primeira coisa. Elétron diferenciador. Mas o que é elétron diferenciador, galera? Elétron diferenciador, anota aí no cantinho do seu caderno, vai ser o último da distribuição eletrônica em ordem crescente de energia e dos subníveis. Então, aqui, o elétron diferenciador é o último da ordem crescente de energia dos subníveis. Lembra? O, C, E, S. É o último elétron a ser distribuído. Beleza? Distribuição eletrônica do potássio em ordem crescente de energia dos subníveis. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6. Aqui já deu 10, 18 e 4, S1, 19 elétrons. Então, o elétron diferenciador, aqui para o caso do potássio, é esse cara aqui, o 4, S1. O elétron representado por esse termo aqui. Tudo bem? 4, S1. Legal. Vamos representar ele aqui em caixinha? Fazer aquela representação em caixa? Bom, então ele está no subnível S da quarta camada com apenas um elétron. Subnível S, tu está ligado que é só um quadradinho na representação. Então, eu já vou mandar ele aqui, ó. Um quadradinho, pá, pá, pá. Cara, bendito seja esse quadro com quadradinho. Cara, muito bom, socorro. O cara que inventou merece um baita abração. Vamos lá. Então, está aí, 4, S1, subnível S, quarta camada, vou colocar aqui, ó, 4, S, com um elétron. Então, eu venho aqui com o pilô vermelho e coloco um elétron só. Não fala nada? Convenção padrão. Esse único elétron eu coloco para cima. Beleza? Vamos lá para o conjunto de números quânticos? N. Cara, ele está na quarta camada, então está aqui o meu valor de N, ó. 4. N igual a 4. Beleza? L, qual o subnível em questão? Subnível S, lembra? S, P, D, F. Então, o subnível S, L igual a? Zero. Tranquilo? Para o subnível S, o único valor de NL possível é zero. Está aqui. Zero. Tudo bem? E o MS? Está para cima, não falei nada. Qual a convenção que eu adoto? A mais comum. elétron para cima, MS igual a menos 1 sobre 2, menos meio. Está aí. Então, esse seria o conjunto de números quânticos que iria descrever o elétron diferenciador da distribuição eletrônica do potássio. Fala sério. Difícil? Moleza, né? O lance é você sentar e ir treinando. Claro, você primeiro associar cada um desses quatro números quânticos aqui, você gravar esses quatro números quânticos, depois trabalhar alguns exemplos que eu tenho certeza de que você não vai mais perder nenhuma questão disso aqui. Beleza? Tira seu print aí. E aí? Printou? Beleza? Então, bora colocar mais alguns exemplos que podem aparecer aí para você. Partiu. Bora, galera. Mais dois exemplos aqui para a gente trabalhar. Se liga. Primeiro, qual dos três conjuntos que eu coloquei aqui vai ser um conjunto de números quânticos tido como possível? Beleza, vamos lá. Vamos combinar então esses números quânticos aqui. Se liga. Vai vendo termo por termo. Se o N é igual a dois, o elétron diferenciador, supondo que todos esses aqui sejam para elétrons diferenciadores, se o N é igual a dois, o que significa isso? Eu começo já com dois aqui, lá na hora de distribuir. Os elétrons, para ver o termo do elétron diferenciador, já começa com dois na frente. Vai ser dois S2, dois P6, dois P5, dois P4. Eu vejo com os outros termos. L igual a um. Gente, L diz o que mesmo? Subnível SP2P. Beleza? Tranquilo, até aqui tudo certo. A camada 2, ela tem subnível S e subnível P. Sofa, so good. Vamos lá. 2P. Agora, ML igual a mais 2. Não rola. Por quê? O ML só pode ir de mais L, ou melhor, de menos L até mais L. Então, é aqui que mora a inconsistência. Está fora. Por quê? Subnível P só pode ter ML valendo de menos 1 a mais 1. Então, mais 2 está dentro desse intervalo? Está fora. Então, letra A está foraça. Não é a letra A. Beleza? Tranquilo? Bora para a letra B. A letra A a gente já viu que não é possível. Letra B. Só a mão falando aqui com você. Olá. Vamos lá. N igual a 1. Partiu? Se o N é igual a 1, eu começo com 1 na frente. Tranquilo? L igual a 1. N já foi. L igual a 1. Subnível SP. E, opa, achei a inconsistência. Por quê? 1P é L igual a 1, subnível P, certo? E aí, galera? 1P, camada 1, tem subnível P? Então, é aqui que mora a inconsistência. A camada 1, vou botar aqui, camada K, ou seja, camada 1, sem subnível P. Tudo bem? É só ver lá no diagrama de Lino Spauly, na aula de configuração eletrônica, tu ouviu isso comigo. Primeira camada só tem subnível S. Show? Bora! Depois, terceiro... Hum, já sobrou S, hein? Olha, vai ser... Vai, será, vai, será, vai, será que não tem nenhum, par? Será que é essa? Oi! Olha só. N igual a 3, galera. Se o N é igual a 3, o termítio já começa como? 3 na frente. L igual a 2. SPD, subnível D. Tem subnível D na terceira camada? Tem. Na primeira só tem S, na segunda tem SP, na terceira tem SP e D. Beleza? 3, D, já começamos bem. Bom, D já foi. ML igual a mais 2. Rola? Claro que rola. ML igual a mais 2? Claro que pode. Por quê? Se a gente está trabalhando com o subnível D, são quantos quadradinhos mesmo? 5. Vamos lá, vamos colocar 5 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5? 1, 2, 3, 4, 5. Foi, rapaz, esse quadro com linha é mó barato, cara. Pô, de regrela. É, 4, 5, 4, 5. Aqui, ó. Pronto, pá. Bom, os 5 quadradinhos aqui desenhados a jato. Beleza. Então, ML igual a mais 2. Meu elétron só pode estar onde? Aqui. Eu só não sei se ele está para cima ou se ele está para baixo ainda. Isso a gente vai definir agora. Cara, MS igual a mais ou menos meio? Menos meio. Menos meio, MS, que indica elétron para baixo. Eu não falei nada. A gente usa a convenção mais utilizada, a convenção padrão. Então, eu vou distribuindo todo mundo aqui, ó. Para baixo, para baixo, para baixo, até chegar no que eu quero. Para baixo, para baixo. Pronto, acabou? Acabou. E se o MS aqui fosse mais meio? Ele ia estar para cima e eu ia primeiro todo mundo para baixo, depois eu ia vir emparelhando. Ia ficar em D10, tranquilo? Aqui, como o último foi esse para baixo, tá aqui, ó. Vou marcar o nosso elétron diferenciador. Eu vou marcar se aparecer aqui. Eu rabisquei com o pilô errado aqui. Aí, agora sim. Então, esse é o nosso elétron diferenciador. 3D, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o termo do nosso elétron diferenciador. 3D, 5. Beleza? Tranquilidade? Esse é um conjunto de números quânticos possível? Sim. É um conjunto possível. Então, a nossa alternativa aqui, que finaliza essa questão... Vou dar aqui um tiquezinho de certo. Vai, vai, certo? Tá aqui, ó. É a alternativa C. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Depois, segundo, porém, longe de ser o menos importante. Se liga, que agora eu peguei um exemplo capricioso aqui, hein? Se você assistiu a aula de configuração eletrônica, você vai se ligar no que eu vou fazer aqui. Qual será o conjunto de números quânticos para o cobre? Número atômico igual a 29, supondo que ele esteja no seu estado fundamental. Beleza. Distribuição eletrônica do cobre é essa, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Não! Ah, você pulou aí na cadeia, né? Ah, ah, por quê? Lembra do que eu te falei? Sempre que você termina em S2, D9 ou S2, D4, o que acontece? Você tem um rearranjo na distribuição eletrônica para uma posição de menor energia e de maior simetria. É, vai rolar aqui. Então, em vez de ser S2, D9, dá uma arriscada. Eu quero que você copie assim no seu caderno. Risca, copia essa distribuição para você não se esquecer disso aqui. S2, D9, sai fora. Aqui vai ser 4S1, 3D, rapidão, 3D10. Tudo bem? Por quê? É uma configuração mais simétrica. Tranquilo? Se liga só. Como é que vai ficar, então, essa configuração aqui? Vamos lá, vamos colocar a distribuição aqui. O eletro diferenciador é o último da distribuição eletrônica. 4S1, 3D10. Eu vou fazer os dois ali, o 4S e o 3D. Primeiro, o 4S, vou colocar aqui o S, você sabe que é um quadradinho só. 4S, 3D10, vou colocar aqui, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, pá, 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 pá. Aqui, quadradinhos. Aí, foi, 3D. Tá aqui. Então, o 4S vai ficar com um elétron só. O 4S não interessa, o elétron diferenciador não tá aqui. Pum. Tá aqui, um elétron só. Beleza? Agora, no 3D são 10. Bora lá. Se eu vou colocar 10, vai estar todo mundo preenchido. Mas como é que eu teria que preencher? Regra de Hande. Vamos lá. Então, aqui, eu colocaria aqui, pá, pá. Primeiro, eu colocaria todo mundo pra cima. E aí, se fosse D9, por exemplo? Aqui, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. O elétron diferenciador seria qual? Esse aqui. Mas como a gente terminou em D10, o elétron diferenciador é esse camarada aqui que eu vou destacar em azul. Esse é o elétron diferenciador. Foi ou não? Então, tchau pro subnível S. Vou focar no subnível D da terceira camada. Vamos lá. O do meio. 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Bora pro conjunto de números quânticos? Partiu. Então, o N vale quanto? Cara, o elétron diferenciador tá aqui, ó, no subnível D da terceira camada. Então, D10, o N é igual a quanto? 3. O L é igual a quanto? O L, subnível D, S, P, D. L é igual a 2, beleza? O ML, quanto é que vale? ML, galera, é o quê? ML é a corregião do subnível em que ele se encontra. Então, ML vale quanto? Pum, mais 2. ML igual a mais 2. E o MS? Rapaz, elétron pra baixo, MS igual a mais 1,5, é a convenção mais utilizada, mais 1 sobre 2. Então, esse aqui é o conjunto de números quânticos que a gente tava buscando. N igual a 3, L igual a 2, ML mais 2, MS mais 1,5. Beleza? Tira seu print. E aí, printou? Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado a você que já deixou seu like aí, você que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho pra saber tudo que tá rolando aqui. Sininho ativado, cara, pro YouTube mandar a notificação lá pra você toda vez que sair vídeo novo aqui no Química do Monstro. Prazer enorme, muito obrigado pelo seu carinho, muito mais do que seu carinho. A sua confiança, cara, no meu trabalho, a sua confiança nesse conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu fico muito feliz de ver esse retorno e saber que eu tô ajudando você a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Isso é muito bacana. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Mais uma. Bora!